Chegou mais uma atualização com algumas surpresas, inclusive a revelação da próxima unidade S de dezembro, o Rasgred de Touro foi confirmado. Então a gente vai especular também um pouquinho nesse vídeo do que ele poderá ser capaz, mais um tanker aí no meta. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NextXAO, então bora primeiramente na parte desse vídeo aqui no início, a gente vai comentar sobre a atualização, depois a gente pula lá pra parte do Rasgred, beleza? Então não chegou muitas novidades, mas chegou algumas coisas surpresas aqui no servidor global, né? Pra começar, o destaque é a exclamação de Athena, que vai ser talvez o último banner dela exclusivo, que a partir de semana que vem ela vai juntar a pool de vocações e poderá sair em qualquer sumo. Então dá pra rolar uns skips aí, principalmente pra quem tá querendo coletar alguns recursos, e só se for pra pegar mesmo pra completar com fragmento. É a última oportunidade aí, até que tem aqueles banners temáticos que você escolhe qualquer personagem que você gostaria, tá? Então é isso da exclamação de Athena. Continuando aqui, lembrando, hein, Acheronte é o próximo banner. Quem tá afim do Acheronte? Quem tá afim? Voltar para a loja de visuais. Então aquele evento, o Petwing, desde os spoilers do fim de semana, eu falei pra vocês que viria. Tá confirmado aqui também pra gente. Temos aí o Despertar da Armadura da Exclamação de Athena, é bait, é bait, é da Artemis, tá? É GT, né? Não dá pra esperar muita coisa. Veio o presente de acesso de 7 dias, é um evento que vai dar molduras novas, então não é aquelas recompensas tão legais igual a gente tem dos presentes de login, mas é o evento de login. Então ok também, ainda mais que veio mais eventos do que foi anunciado também, então dá pra dar aquela equilibrada, não achar que a semana tá tão ruim, não que estivesse top também, né? Continuando, é, acabou. Porém, como a gente teve aí o evento, estamos tendo, né, o evento da Pedra Onisciente, e como eu soltei ontem pra vocês também, a GT se rende mil, podemos dizer assim, porque ela vai dar a Pedra Onisciente na troca limitada novamente. Isso é muito bom, já que esse ano ela deu um bait e perdemos aí 10 pedrinhas, e por termos agora duas semanas consecutivas, ela pelo menos deu aqui as Pedras Onisciente na troca limitada novamente. Isso é muito, muito bom mesmo, né? Era pra vir todo mês e tal, né? E, enfim, pelo menos a contagem no final vai ficar boa aí pra gente, quer dizer, igual. É, no caso, o melhor custo-benefício é a de 120, né, que você pega aí diária, porém temos uma surpresinha aqui a mais também, que quem tá querendo aí um Camus Divino, que poderá ser aí um dos próximos CRs também, né, no caso, tem aí uma doleta pra adquirir mais um Upskill dele, de custo interessante aqui que eu vi, é só de Pedra Onisciente e do benefício aqui do Upskill do nosso amigão Camus Divino, tá certo? Então, continuando aí nas próximas novidades aqui também, sem promoção, o que que acontece? Aqui, nós já temos aí o Acheronte, né, eu devo soltar o vídeo dele aí, quinta ou sexta-feira, né, a minha review em PTBR também, é, ele é tão legal que é ter o nome de Canon, né, as testa aqui, galera, tá, é demais, tá, tá demais, então o nosso Canon, que foi quem eliminou ele, na verdade, é, tá aqui, ele tá honrando quem deu um sapeco nele. Então tá ali, eu não testei o Acheronte, tá, temos aí as quartas de finais, vamos apostar aqui, então, em quem a galera tá apostando mais, que eu sou dessa vibe aí também, tá certo, não esqueça de fazer suas apostas do Jamiel também, meu parceiro Felipe do canal Descendente, perdeu meus pontinhos, aqui a gente vai no Sub-Zero, né, cara, Mortal Kombat, então, sou fã do Sub-Zero, então foi aí as minhas apostas, tá. É, referente aqui, então, o que que sobrou? A Festa do Castelo, então, vamos conferir lá, o que que teremos na Festa do Castelo. Só deixa eu ver se já tem um spoiler aqui, do Gestalt, que eu não vi, pra gente saber se o Gestalt vem semana que vem, é, o Gestalt talvez não vem semana que vem, não, né, então, beleza. Então, começamos aí, com o reset da aprovação de caçada, temos o Despertar Celestial de Artemis, então, quem tá querendo aí a peça da Artemis, já pode correr atrás aí, se tiver oportunidade, vou tentar mais uns baits aqui, ó, capacete de virgem, mais poeira, né, sobrou 32 ali pra mim, eu já fechei o CR da Artemis, ainda devo fazer em algum momento, uma live e tal, jogando aí com o CR da Artemis, fechei ela ontem. Então, o retorno de visuais, né, pra quem tá precisando aí de alguma das skins, tem condições de comprar também as skins, tá com preço aí de 50% off, então, é a oportunidade de pegar algumas skins aí, bem antiga, bem antiga mesmo, não tem quase nenhuma skin nova, se não me engano, é a skin do início do ano, então, a seleção tá bem ruim mesmo, tá? Fica a dica. Matiosco veio como evento surpresa, né, pra gente adquirir algumas recompensas aí, accionais a mais, então, essas aí são todas as nossas recompensas que a gente consegue pegar, fazendo algumas missões extras, então, super de boa, presente de 7 dias de login, então, é isso aí que nós vamos receber, umas recompensas bem mé, tá, comparado a outros presentes de login, mas é isso, tá, o foco aqui é mais moldura, temos aí algumas quantidades de canca, refino, esse baú aqui do caçador de tesouro de cristal de gelo, nem lembro o que é isso, então, é isso que a gente vai ter, o melhorzinho aqui é o primeiro dia, e o quinto dia, né, que a gente terá uma moldura exclusiva do aniversário aqui, de 4 anos, então, tá, né, é recarga contínua, pra quem tá querendo upskill aí, da exclamação de Atena, vale a pena, lembrando que talvez seja a última vez, que a exclamação de Atena esteja participando, já que ela não vai, parecer mais em banner, né, então, é 2 upskill aqui, com preço de 1S, troca limitada, é o que veio aí, é, a pedra nociente de brinde, então, até domingo, podemos logar aqui, e trocar, é, as gemas por pedra nociente, durante duas semanas consecutivas, ou pra acumular, né, pra quem fechar a Artemis, ou pra quem já quer preparar aí, para pegar a próxima SS, EX, que deve ser o Alone, ou a Persephone, né, então, já fica aí a cal pra vocês também, que é o que eu vou fazer agora, né, começar aqui a juntar, então, vou ficar com 40, invocação temática, a partir das 10 da manhã, beleza, você consegue a restituição, e, acabou, não temos mais nada, além deles não tirarem isso daqui, até hoje, né, pelo menos, pelo menos agora, tá com o textinho certo, né, escolha um Cavaleiro SS, EX, por 100 doletos, uau, então, essas aí foram as novidades, do Servidor Global, o do chinês, deve chegar a Comandante Pandora, mas ainda falta atualizar, ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, não atualizei, mas, qualquer coisa, eu solto o vídeo hoje, ou amanhã aí, pra vocês também, né, tem que fazer a review, da Comandante Pandora, e também, do Acheronte, pra vocês aqui, e agora, a gente vai comentar, da nossa segunda parte do vídeo, que é quem? o Hasgard de Touro, aquele personagem que, né, eu falei pra vocês, que ele teria grandes chances de vir, no meu vídeo de, easter egg, né, que eu postei aí, pra vocês, no Domingão, e, acertei, né, e, é isso, então, vamos lá, aqui é a imagem, do Hasgard de Touro, beleza, agora sim, lado a lado, a gente vê que tem os cabelos, tem aqui, a sua capa, que eu falei, olha, ele vai ter o cabelo, vai ter a capa, e vai ter essa protuberança, aqui na ombreira, então, acertei tudinho lá, ou seria escorpião, ou touro, ou o nosso, escorpião, touro, e eu esqueci qual era o outro, né, acho que era o Izo, não sei, mas, enfim, mas era o Hasgard, que eu tava mais apostando, pela postura, pelo, pela capa aqui também, e pela essa, ícone, né, de fechar aí os braços, então, o Hasgard, acertei aí, e vamos conferir aqui, o vídeo, de revelação dele também, né, então, tá aqui, não é nada demais, tá, é praticamente o powerpoint, mas só pra vocês verem, um vídeo oficial do Bilibili, confirmando aí, o Hasgard de touro também, então, tá muito estiloso, tá muito estiloso, o nosso Hasgard de touro, e, assim, vamos lá, comentar agora, um pouquinho, sobre as suas habilidades, tá galera, então, entrando aqui, no Sangseye Fundo, como eu sempre gosto de trazer aqui, pra vocês, tá certo, o que que ele vai ter aqui, de diferencial, tá certo, eu achei interessante, essa parte aqui, deles, citar da inteligência dele, Hasgard demonstrou, ter um nível de inteligência, considerável, podendo discernir, o modo de funcionamento, das técnicas de seus adversários, e a melhor maneira, de contra-atacá-los, ele também, é bem versado, em histórias mitológicas, tanto de seres, quanto de lugares antigos, essa segunda parte, meio que a gente ignora, mas essa parte, de contra-atacá-los, a gente já vê, que é uma réplica, do Aldebaran divino, né, usaram aí, essa parte, do Hasgard, no Aldebaran divino, talvez, possa utilizar, alguma mecânica, de contra-ataque, também, igual, é utilizado, no Aldebaran clássico, também, né, que, não é que é contra-ataque, mas você vai marcando, nos inimigos, para ele soltar o grande chifre, em todo mundo, né, e, é isso, mas vamos ver, se ele vai trabalhar, com contra-ataque, também, o outro detalhe, aqui, é o estilo de luta, né, em batalha, Hasgard, utiliza o chamado, posição de like, ele cruza os braços, onde coloca-se, com os braços cruzados, ficando em posição, de defesa, assim como o samurai, aguardando o movimento, de ataque do adversário, e no momento, que o adversário, se preparar para atacar, Hasgard, o ataca, antes mesmo, do oponente, concluir seu movimento, essa habilidade aqui, é mais ou menos, também, a vibe do Aldebaran clássico, você cruza os braços, ele ganha um xizinho lá, e depois, usa o grande chifre, o que que eu pensei aqui, que você poderia utilizar, esse ataque, e ele começaria, toda vez que o inimigo, atacasse, você desse um contra-ataque nele, então, é diferente, né, do Aldebaran divino, que quando você sofre um ataque, ou um dano, ele dá um contra-ataque, ou, ou ganha uma defesa a mais, por causa do Aldebaran clássico, o Hasgard, ele poderia, quando o inimigo atacasse, independente de causar dano ou não, né, ele vai dar um contra-ataque no inimigo, e vai ganhando algum stack, quanto mais ataque, você, sua formação sofre, mais ele vai tancando o dano, e assim, vai devolver um dano maior ainda, conforme a quantidade de ataques, que você sofrer, então, é apenas aí, uma especulação, de como que poderia ser, a sua posição de Lai, nem sei se fala desse jeito, né, na sua versão final, mudando agora, para as suas habilidades, né, que ele usa aí, é, o primeiro é, no anime, né, o que que acontece, ele tem aqui, a sua postura defensiva, e a postura ofensiva, mas não é nada demais, que a gente não tenha visto aí, dos nossos Aldebarans atuais, tá, ele lança aí, o chifre, no povo aí, e pronto, tá, então, deve ser o seu, ataque principal, talvez, uma outra habilidade, que ele utiliza, que esse aqui parece, que é somente, no mangá, porque eu não li o mangá, né, é a destruição titânica, versão inferior, da supernova titânica, né, que é a sua próxima habilidade aqui, lembrando, mais ou menos, talvez, como é o Aldebaran divino, né, na apresentação dele, que ele chega lá, e dá um socão no chão, talvez possa ser, alguma coisa reciclada, desse jeito, e para fechar, temos a supernova titânica, que é a mesma vibe, né, só que ele vai causar, uma explosão, e pode ser também, um dano em área, como vocês podem ver aqui, que é onde, esse amiguinho aqui, sofre bonita aí, para o nosso, rasga de de touro, detalhe, é nessa parte aqui, a explosão, é capaz de sobrepujar, golpes fortes, como fez com o golpe, de cagarro, talvez, pode ser aí, um golpe, que, possa diminuir, a defesa do inimigo, aplicar algum aumento, de dano causado, ou até mesmo, ignorar, alguma defesa, dos inimigos também, outro detalhe, que a gente espera, do Aldebaran, né, ou do rasga de touro, é a peculiaridade, dos touros aqui, que nós temos, em Sansei Awakened, uma característica, dos touros aqui, são que eles, são baseados em PV, então vai ser um personagem, aí que, deve trabalhar também, com PV, então, vai ser bem tanque, causar dano, conforme o PV também, e aí, de acordo com o meta, o meta é muito favorável, para personagens tanque, é uma das coisas, que fez o Manigold, dar aquela mitada, mesmo ele sendo, um bom DPS, ele é baseado, em PV, e se torna um personagem, muito chato, de eliminar, isso aí, é muito favorável, caso ele venha, com essa mecânica, também, de PV, para a gente, então, é aquele lance, né, vamos ver, como que vai ser ele, e tal, quando ele chegar, mas, minha expectativa, é que ele seja, esse misto, de DPS, e tanque, não vai ser aquele personagem, que vai causar, um grande estrago, de imediato, embora o Aldebarão divino, tenha os seus combos, com Defteros, que incomoda bastante, mas, se você não joga, com Defteros, de arrancar a alma, do inimigo, no início da luta, o Aldebarão, fica aquela coisa, de vou arrancando, o PV do inimigo, ao pouco, né, e, depois, ele fica imortal, e dano pisoteado, então, é um dano, que não é aquela coisa, perigosa, se não usar o combo, de Defteros, né, então, esse Aldebarão, é morto, né, o clássico, mas, enfim, a minha expectativa, é que ele vai trabalhar, nessa sinergia, dos touros, de PV, dano baseado, em PV, e, começar a atacar, bastante dano, e, talvez, devolver, mais dano, conforme, a luta, vai evoluindo, que é uma coisa, de prática, aqui, em Sanxia, também, né, as unidades, elas vão evoluir, no seu DPS, conforme, as rodadas, vão passando, mas, é isso galera, esse, então, é um pouquinho, do Rasgad, de Touro, né, comenta aí, quais são, suas expectativas, sobre ele, não tem muita coisa, aí, para desenvolver, do personagem, né, mas, a minha expectativa, fica mais, pelo que a gente, já tem, de personagem de Touro, que já foi, muito bem, explorado, aqui, no game, tá certo, mas, agora, eu queria saber, de vocês também, vou ficando por aqui, se eu esqueci, de alguma coisa, deixe aí, nos comentários, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, valeu, e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri